Ah, quem tá aí? Olha ele aí, ó. Olá, meus amores. Olha a vovó de volta. Então, a gatona surpreendeu. Há poucas semanas eu já tinha comentado com uma colega de plataforma que eu achava ela com aparência de mulher grávida. Agora, se está ou não está, não sei. Por que é que ela postou a foto? Para causar, será? Não, mas eles não gostam de causar, imagina. Apesar de que o bebê veio numa época em que o relacionamento já estava comprometido. Aí se reergueram, agora aparece essa novidade. Ela sempre vem com novidade, né, gente? Ou é uma mudança de estado, nem a de casa, de estado. Ou é uma separação ou um bebê. As pessoas com certeza dirão, Ai, que maravilha, agora o casal vai se reaproximar. Será que é realmente bom? Será que as pessoas torcem de verdade para que seja bom? Ou será que as pessoas não notam assim que ter filho hoje é bem complicado? Ainda mais a quantia de filhos que ela tem pelas críticas que ela recebe em relação à criação dos filhos. Que a maior parte das críticas são em relação à criação dos filhos e ao ex, atual, não sei, marido. Então fica aí para vocês decidirem. É gravidez ou não é? Ou é só mais um golpe para visualizações? Digam aí, digam-me nos comentários o que vocês acham. A gatona está esperando um baby ou não?